Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago uma dica de inglês, mais uma dica de inglês para vocês aprenderem e praticarem. So, are you ready? Let's go! So, você conhece as Reducid Relative Clause? Bem, primeiro vamos lembrar o que são as Relative Clause. Uma oração relativa ou Relative Clause, ela descreve o seu antecedente em uma oração principal usando um pronome relativo. Por exemplo, who, which, whose e vários outros. Uma oração relativa reduzida, que é a Reducid Relative Clause, é aquela que lhe são retiradas os pronomes relativos, sem alterar o sentido. Então, é uma oração relativa, uma Relative Clause, que você remove o pronome relativo e o verbo normalmente vai para o gerúndio com ing. Então, vamos praticar as seguintes frases. Exemplo 1 Who is talking? Você tira o who e fica só talking. Então, olha só. The man talking to the teacher is Mr. Brown. Então, o homem que está falando com o professor é o Sr. Brown. Exemplo 2 Who is crying? Tira o who e fica só crying. Who is that boy crying? Quem é aquele rapaz que está chorando? Eu falo assim, ao invés de Who is that boy who is crying? Eu tiro o who e fica só crying. Exemplo 3 Which leads? Tira o which e fica só leading. Então, olha só. At the end of the corridor, there is a door leading to the kitchen. Ao fim do corredor, há uma porta que vai dar na cozinha. Eu falo, there is a door leading to the kitchen, ao invés de There is a door which leads to the kitchen. Essa que é a relative clause reduced, oração relativa reduzida. Exemplo 4, para a gente encerrar. Which overlooks? Overlooking. Então, olha só. The bedroom overlooking the beach is very spacious. O quarto de dormir que fica de frente para a praia é muito espaçoso. Eu falo, overlooking the beach, ao invés de The bread, the bedroom, which overlooks the beach is very spacious. Tira o which, fica overlooking. E esses foram alguns exemplos de reduced relative clauses. E thanks for watching. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!